Este vídeo é um oferecimento de G2A, link na descrição. Confira agora as promoções dos melhores games clássicos lançamentos com até 92% de desconto. Tem jogos para todas as plataformas, todos os gêneros, todos os valores, só na G2A. Fala galera, beleza? Bora para mais uma missão do SecurServe com o fisco de recursos. Com esse caminhão muito louco aí, sai derrubando os carros, mandando carro para tudo cotelado. Mó loucura aí. Junto comigo está o Hugo, o Jornal Race e o motorista. Então, bora lá. Opa, sou eu. É, cada hora é um que pilota, né? É. Acho que dá para escolher ela no... É, na... no menu. No menu? Caramba, como o Chrome come memória, hein? Eu desliguei o Chrome, ficou uma belezinha, velho. Ah, né? É, 210... 210.000 KB que ele constrói. Ah, louco, hein? A Google tinha arrumado aí, mas acho que arrumou muito pouco. Alguém quer dirigir? Pode ir, pode ir. Ah, assim, falar querer, querer assim, eu já não quero não, mas estamos aqui para somar, né, então. Estava aqui. Fizou uma reformada daquele tanque que estava ali, né? Aquele tanque velho ali na sua casa. Ah, então. Aham. É impresso para a gente aqui. Será que dá segunda guerra mundial? Maluco, trocando de lugar e anda. Pai. Movimentos, trocar esse, deve ser. Não! Tô caí. Ei, boa. Nossa. Tentava trocar de lugar e me matei aqui. Perdi metade do colete. Ai, meu Deus do céu. Como é que você trocou aí que eu não consegui, velho? É o H, pô. É o H, pô. Nem na torreta lá. Ih, só tô com um colete agora, hein? Não consigo trocar do meu aqui, não. De lá, tá com a máscara de cavalo. Vamos dar uma máscara de mula pro cu. Acho que não dá pra trocar porque a gente já tá na pomba, né? É, exatamente. É, agora tem que se trocar. Agora a gente já vai pro conflito, né? Agora vai. Será que na frente mesmo vai protegido, né? Estão preparados para o cliente. Segure o área de segurança. Pegue essa arma e saiba lá. Pega dois atira, hein? Tá, eu vou pegar então. Pega aí, pega aí. Vou tirar dessa vez. Eu e o motorista. É, é só os pacotinho. Tá quase acabando aqui. Acabou. Acabou os dois? São duas mesas. Não, só eu. Só eu. O motorista acabou também. Vambora. Ele pegou o dinheiro, vai na frente. Ele pegou o dinheiro, vai na frente. Ele pegou o dinheiro, vai na frente. Motorista, tá com o dinheiro? Eu tô, camarinha. Melhor você lá na frente, então, hein? Tem espaço lá na frente. Tem espaço lá na frente. Tem nenhum reis. É daí, motorista. Eu virei o motorista. Boa, boa. Alô, otários. Tá de passagem aqui. Opa, já é aqui. Será que nesse segundo local aí, pra pegar as drogas, cabe aí na mochila? Eu acho que é. É, tem duas mochilas vazias, né? Sua e do Junior. Então. É. Passar aqui no cantinho, pra não ter muitos problemas. Nossa, o policial voando. Aham. É, onde é que eu deixo o carro aqui? Tudo bem. Ah, no estacionamento, não se deixou. Vou rebocar aqui. Nossa. Que azadão, hein? Vou deixar aqui, ó. Nossa, velho. Não tem freio. Bota pra fuga, já, hein? É, deixa eu ir retinho. Deixa tu torta, ele vai ser um. Opa, foi uma mochila. E ainda sei que não tem freio. É lá dentro, né? É. Vão lá. Caralho, helicóptero aqui, mano. Caramba. Ah, não tô conseguindo ver ele. Eu tô pegando aqui, hein. Ah, eu matei piloto, eu acho. Não, eu não fui piloto. Boa. O Ineco tá muito lag. Acho que é a polícia infinita aqui, né? É, quero que eu tava vendo. Enquanto a gente sair daqui, não vai parar de vir. É. Espere, né? Acabou, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Acabou. Ok. Volta para o próximo stop. Ele tá pronto pra fuga aqui, ó. Opa, galera. Opa, galera. Ué. Agora é só entregar, né? Hum, acho que sim, né? Já encheu de todo mundo? Não. Não. Ali, ó, total tá... Falta um pouco. Ah, tem mais uma porta, então. Deve ter mais uma parada, só. Ah, tem mais uma porta. Nossa, ainda tá que RPG. Parece filme de ação, né? É, então. O cara com a máscara de cavalo. E... Caraca, aqui na ponte eu acho que já tem uma ideia, hein? Aqui, ó. Falou! Taca lá fora. É. Ah, não veio nenhum policial aqui na ponte pra tocar pra fora. Tipo, dois carros, um pra cada lado. E lá na frente tem... Caraca, quatro estrelas. Opa, já é aqui a parada. Deixa eu pegar. Porra, não tem freio. Atirei, atirei. Descemos, descemos. Vai lá, Junior Race, pega lá. E foi o Mal, Junior Race aí, eu derrubei. Caraca. Relaxa. Vamos, caramba. Pra mim, mostra que a memória não tá completa. Vou tentar pegar. Calma aí. Pega quem não tiver cuidado. O que é que eu preciso fazer aqui pra pegar? Aqui não tá aparecendo opção nenhuma. Aperta aí. E, 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 e. Fica... Aí, ó. Agora só o botão esquerdo. Vai clicando com o mouse. É mais rápido que se segurar. É, tava é lagado mesmo. Tá aparecendo. É, de boa. O negócio é atirar ali atrás, ó. No rabinho, né? Aham. Olha lá o outro. O outro ficou perdido, ó. Não é sniper com ele. Pimba. Tomou. Bora. Aqui acabou, tem mais algum lugar. Ah. Então, só falta um pouquinho. Será que a gente perdeu ou não no caminho? Pode ser. Pode ser que tomou tiro. Agora dirijo, hein? Vou caramba. Ah, tá. Vai dirigir? Ah, mas eu vou na frente. Porque senão é jibu. Vai, vai, vai. Tá, vambora. Ih, furou o pneu. Boa habilidade. Há habilidade. Fechei no PS. O último command line que o cara do nosso trouxe. Tá, tá. Vamos ver depois. Cair no meio. Vai voar. O cara se alou. Tá no meio. Então. Um caminhão desse. É, e fica lá esperando ainda. Sai da frente, rapaz. Vai quanto sangue, hein? Aham. Todo arranhado. Caraca. Nossa. Tem dos detalhes, é muito louco, né? Aham. Ih, polícia. Mole! Foi aonde? Vou cortar um caminho aqui. Vou cortar um caminho aí. Mandou um debraudinho aí. Só não destrói o tronco, né? É então, eu bati alguma coisa que eu não vi ali, é um tronco, aquilo? Aham. Um pedacinho. Agora a gente vai voar de... Vai fazer a fuga de avião agora? Hmm... Parece que é, né? Não, é entregar aqui já. Ah, é só entregar. Eles levam de avião. Entregamos, galera. Perdemos um pouco de drogas no meio do caminho aí, mas pelo menos entregamos a grande parte. Faz parte. Tá vendo como faz diferença a falta de um parceiro, velho? É. Vou de primeira. Mudaria, né, velho? Tipo, ia faltar mala pra poder carregar as coisas. É, também. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.